Macbit Informática, quanto tempo no Shopping Tour, Mario? Há quatro semanas. Quatro semanas. O cara tá ficando maluco, ó. Não para o telefone, certo? Entrega a máquina todo dia. O preço, qualidade, você encontra a configuração. Verdade? Verdade. Preço bom? Bom. Garantido? Bastante. Olha, vem cá. Configurações. Tem vários modelos. Aqui é um Pentium 166. 166. Qual a configuração? A configuração dele é 16 MB de memória RAM, HD de 2.5, placa de vídeo de 1 MB, monitor de 14, kit multimídia de 20 velocidades, fax mode de 33,600 com voice, mais a HP 692C. Ok, já vai tudo. Impressora e tudo mais, seis pagamentos de 468. Olha que preço legal. Quer agora já um 200, vai? Pentium 200. A gente só vai mudar o HD pra 2.5 e a placa de vídeo pra 2 MB. Ok, acompanha a impressora também? Acompanha bem a 92C também. Muito bem, seis vezes de 510. Tô falando, então é só você ligar, consultar. Tem sempre uma ótima ideia e um ótimo preço pra você. Pentium 200 MMX. Isso. A configuração dele é 32 MB de memória RAM, HD de 3.2, placa de 2 MB, monitor multimídia de 15 polegadas, tela plana, kit multimídia de 20 velocidades, fax mode de 33,600, mais a HP 692C. Vai impressora também? Vai também. Ok. E esse MMX, seis pagamentos de 581. E tem brinde, não tem? Tem brinde. A gente vai oferecer o Windows 95 original, né? Capas, cabos, mouse, mousepad, estabilizador, kit, maxi card, 20 horas de internet, mais 12 horas de treinamento aqui na escola mesmo. Muito bem. Vamos fazer uma promoção legal? Dia dos pais agora, todo mundo tal. Falando que vim pelo Shop Tour. Vamos dar brinde aqui. Pode ser um joystick de brinde? Pode, pode ser um joystick. Pode ser um joystick. Tá, CD. Tem CD aqui de brinde? Eu tenho um CDzinho de jogo, vou mandar um jogo. Esse daqui? Seis jogos. Esse daqui é quantos jogos? Seis jogos. É brinde também? É brinde. Vamos arrebentar, Mario? Dá essa mesa de brinde. Essa mesa, ó. Dá essa mesa de brinde. Vamos lá? Vamos. Na compra do MMX, é isso? Do MMX, não. Qualquer configuração eu vou dar essa mesma. É, eu gostei do Marta. É brinde. Aproveita a promoção pra você. E ó, aqui ó. Aqui também é brinde. É isso? É brinde aqui? É brinde. Então pronto. Pra você, de segunda a sexta das 8h30, 20h, sábado até às 17h, o endereço. Rua Divino das Laranjeiras, 82. Telefone? 558-318-11. Fica a altura do número 3.000 da coxina. Vem cá, vem cá. Fala assim, ó. Vem. Mas tem vídeo, meu maluco. Vem. Corra.